é isso aí pessoal mais um vídeo aí no canal mostrando aí a roça do meu irmão ele tá limpando aqui a mostrar vocês aí né pessoal vocês têm um conhecimento ele vai estar mostrando aí a roça toda a terra que tá molhada um momento de chuva na nossa região pezinho de mamão aqui pessoal e aí tá aqui né as coisas ficar melhor aqui ó essa aqui é a hortazinha de coentro coentrozinho sempre é bom né e é diretamente da roça o que é o quento sem não tem veneno né é natural não dá uma virada aqui né fazendo só uma demonstração como é que como é que a gente faz aqui serviço né pessoal feijãozinho aqui de boa ó vamos tá mostrando essa roça aí toda né para vocês têm um conhecimento como é que é a decrutura aqui beleza nós se ligando no vídeo aí agradeço todos vocês no canal estão chegando estão se inscrevendo muito obrigado pelos comentários de vocês né na outra virada aqui e vamos tá mostrando essa roça aqui a vocês a mangueira aí pessoal quando não tem água no caso não chove aí a gente faz a ligação né e a gente é boa Vamos dar outra passeada aqui Mostrando essa roça aí a vocês tá bom arrancar aqui um cozinhado de macaxeira O macaxeira e aipim né pessoal como vocês chamam aí na região de vocês aqui a gente conhece por macaxeira E a macaxeira daqui é mais aquela rosinha pessoal Não deu muito boa né porque não colocamos adubo Mas não deu tão fraca assim não Dois pauzinhos já dá um cozinhado né Melhor do que comprar Vai limpar essa área aqui Essa macaxeira tá quase toda engordada e arranca né Aí vai plantar o feijão de coda ou mais macaxeira né Aqui já fica pra época do verão Dá outro giro Aqui é os pezinhos de bananeira que foi plantado recentemente Aqui já olhou e começando a olhar né O pezinho de bananeira maçã Ele resolveu fazer um plantiozinho de banana maçã né É o forte daqui da região é banana A roça aqui é dele pessoal Sempre tá todos os dias aqui cultivando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá um cacho do banano a quebra maçã o preço está bom vender aqui a dos a gente vende por 8 10 dependendo da banana né mil banana tá atrás 50 mil banana maçã né caso a prata está mais em conta 200 a 50 30 da banana e chama aqui banana prata outros chama pacovana e também tem pacovana pessoal mas aqui a gente trabalha uma banana prata o cita tudo de bom pessoal é esse aqui topado cita aqui essa roça aqui é show de bola a gente escuro os cachos de banana porque ele é muito grande a madura aqui é banana na chama banana até natural e aí a coisa boa e aí Vamos lá. Vamos lá. Tá show de bola aqui. Banana, maçã. Olha, feijão. Olha o tamanho do pé do feijão. De terra aqui é top mesmo. Muito boa, pessoal, essa roça. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, né? Pra vocês ter gostado, mostrando essa roça aqui. E até o próximo vídeo que a gente grava aí pra vocês, beleza?